O Zuckembuque. É, o Zuckembuque. Tá lá, ó. Vamos ver o que tem lá. Tá aí. Olha só, é o Kleber nos convidando aqui pro Caminho da Graça. Eita! Aqui nos dias 27, 28, 29, ele vem fazer o louvor. Vai estar conosco, vai falar, vai participar de tudo. Se inscreva logo, meu querido. E chegue com a gente aqui em Brasília dias 27, 28 e 29. De julho. Tá bom? Maravilha. Vamos lá. Jesus e os Caminhoneiros da Galileia. O pessoal tem que assistir isso aí. É, porque não tem só a ver com os caminhoneiros. Tem a ver com a nossa atitude em relação à justiça e à injustiça na sociedade humana. O que o Evangelho diz, como Jesus tratou com aquilo que demandou uma resposta similar. Sim. Vai aprender e compartilhe com muita gente. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguindo. Estamos aqui agora 45 compartilhamentos, 48 minutos. Pode aumentar, não é, velho? Pode aumentar. A gente tem que aumentar isso aqui. E somos nós? Nós estamos ao vivo. Tá lá, assine. Compartilhe com todo mundo. Vamos compartilhar, é, gente. O Gabriel acabou de fazer. É? Compartilhou com toda a lista dele? Eu não sei se ele compartilhou com todos, né? É? Você compartilhou com todos, Gabriel? Tem esse dispositivo para você, Gabriel? Tem? Tem. Tem para todo mundo. Compartilhar agora público. Aí ele bota público no portal dele. Ele bota para todos verem. para todos dele, né? Então, vamos lá. Faça isso agora. Nosso querido Beto Sattler. É o capelão do Caminho da Graça aí dentro. Ah, ele que está cuidando. Olha o Beto aí, ó. Compartilha esse canal. Estamos apenas com 13 compartilhamentos do início. Eu vi quando ele escreveu isso. Olha como já aumentou. Obrigado, Betão. Deus te abençoe. E todos vocês que estão aí. Agora, ontem eu fiquei sabendo que aí é 2% do público que nos assiste. Aí... Está todo mundo no portal. Todo mundo assiste mesmo no portal. Entendi. Então, no dia que aí tem não sei quantas milhares de visualizações, no portal teve 98% mais. E o meu objetivo é esse. É convergir tudo para o portal caifab.net onde tem tudo. Está tudo lá. Está tudo lá. Inclusive o Facebook. E aí, Broly? Está tudo lá. Gabi, desce. Vamos ver a mensagenzinha. Está chegando. É amanhã o livro. Amanhã o livro, Caio. Em Brasília. Quem é de Brasília convide todo mundo. Isso. 16 horas. Dia 21, 16 horas amanhã aqui em Brasília. Você quer as outras datas, Caio? As outras datas vamos porque hoje é o último dia desta semana. Então vamos lá. Dia 13 de junho, tá? No Rio. Não. Não. Na Vila Guilherme, em São Paulo. Na Saraiva. No Center. Center Norte. No Center Norte. 19 horas. Eu estou esperando todo mundo lá em São Paulo. E no Rio de Janeiro é no dia seguinte. Isso. Dia 14 no Rio. É só clicar aí. No Praia Shopping, na Saraiva. Na Saraiva, Botafogo, Praia Shopping. Perfeito. Também à mesma hora. 19 horas. Não é isso? Isso, Caio. Então estou esperando vocês amanhã aqui em Brasília. Depois dia 13 em São Paulo no Center Norte. Isso. E no dia 14 no Rio, na Saraiva do Botafogo. Botafogo Shopping. Exatamente. E dia 12 você vai estar lá. No Glocal. 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 Tem... Eu não sei se o Gabriel tem aí. Eu postei. No Insta deu. Deu no Insta, mas eu botei também no Face. Tem no Face também? No Face eu botei um chamado. É na... Rapaz. Segunda-feira, desculpa, é no dia 12. É na terça, cara. Terça-feira. Eu sei que a galera entrou em colapso quando você anunciou esse lance do Glocal. Isso. Foi maravilhoso. Hoje mesmo de manhã eu falei com a Natália Lages convidando-a para ir lá no Rio. Ela é uma filhinha muito querida. Ela falou, meu pastorzinho, estou agora aqui em São Paulo trabalhando, mas eu já vou estar dia 12 lá na Glocal com o senhor. Já está tudo ajeitado aqui para mim e estou fazendo tudo para limpar a área para estar no dia 13 no lançamento. Então, tem a Glocal no dia 12. E aí, é só o pessoal ver o endereço horário 20 e 30. a Marina vai comigo nessa reunião aí da Glocal. Ela vai assistir. Vou chamá-la para dizer, fazer uma saudação. Ela vai assistir, eu vou pregar e quando acabar daí eu vou sair com ela para uma reunião com um outro amigo querido para a gente conversar. Eu, ela e o Ed René. Ed René. É, essa noite ele também vai estar lá. Depois, quando acabar, sairemos juntos para uma conversa mais íntima. Maravilha, Então, estou esperando todo mundo. Glocal. Vamos seguindo então. Tem a cartelinha azulinha de hoje, né Caio? Tem. Vamos ver. Vamos lá. Fala sobre carnalidade, vamos ver. É? É. Ora, se há um conceito de carnalidade expresso por Jesus, ele não aparece em relação a publicanos, meretrizes e pecadores, mas sim diretamente vinculado aos religiosos de seus dias. E entre esses, os mais zelosos, os fariseus e autoridades religiosas. O carnal em Jesus é o fariseu, o hipócrita, o presunçoso, o arrogante, o seguro de si, o ser certo de suas certezas. Carnal é aquele que confia nos resultados de suas próprias produções legais, morais e religiosas. Chupa a sociedade brasileira. Olha aqui. Aleluia.